Voltamos pra mais uma programação normal Mano, hoje eu não tenho muito motivo pra ser engraçado nesse vídeo É um vídeo muito sério Vocês me pedem incessantemente Vocês me pedem diariamente Vocês me fazem acreditar que eu não sou o suficiente para isso E vocês acham que eu não sou o suficiente para isso E eu também acho que eu não sou o suficiente para isso Porque vocês acham que eu não sou o suficiente para isso Mas hoje a gente tá aqui pra mixar um som Mixar um hit em 10 minutos Na FL Studio Com plugins nativos, irmão E plugins nativos nessa porra, tá ligado? Plugins nativos, mano Você não conhece o que é plugin nativo? São plugins que são nativos do FL Studio, mano Então, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo um som Um som com a multica, a mod voltou Tá ligado? A mod é a mod é o... Porra, mod é mod sem... Tá ligado? A mod é a família Paz, prosperidade, fé Os irmãos, mano Tô falando como se fosse... Né, tá ligado? Mas, mano, agora é sério, mano Vamos parar de zoeira Porque esse vídeo não é zoeira É sério, tá ligado? Tô aqui com o meu som Minha limusine tá no parque Chegando igual o Rich Nessa party Esse som, mano Eu vou fazer... Ele do zero de novo Do zero não A mixagem do zero Só da voz Digamos que com plugins nativos Da FL Studio, mano Então você vai ter que Prestar muito bem a atenção nesse vídeo Porque eu vou tentar fazer A mixagem perfeita Talvez não consiga Talvez eu sou um lixo com isso Talvez eu só use presets A vida inteira Mas é o significado disso aqui, ó Mano Dois Aqui tem todos os plugins que eu usei Mas tem os da Waves Tem plugins que são externos Tem plugins, pô, que não são Do nativo da FL Studio E o foco de hoje É que fazer uma música com plugins nativos Só que antes disso Eu já quero falar pra você Deixar o like e se inscrever no canal Porque eu não falei no vídeo passado Se eu não me engano Então deixa o like e se inscreve no canal Eu quero muito que vocês comentem O que vocês acharem do vídeo Comenta ideia de vídeo também, mano Eu tô enrolando mesmo Mas é porque você tem que fazer isso, mano Que eu confio em vocês Eu confio no potencial de vocês Vocês confiaram no meu E agora eu confio no de vocês Comentem o que vocês acharam do vídeo E vamos agora pro vídeo de verdade, mano Tá ligado? Seguinte Ela tá aqui no dois O que eu sei basicamente? Eu sou o Octo Universo CT e tudo mais Que é a única coisa que eu vou usar Que não é nativo da FL, né? Porque, mano Eu não vou usar o Peter, né? Não sei Dá pra mim usar o Peter também, mano Tá em qual nota? Tá em D sustenido menor Ok É sustenido menor, né? Então é o seguinte Eu não quero, mano Que tivesse aqui Ah, tô fim não, mano Vou abrir outro aqui Pera aí Vai começar aqui no quinze, mano Firmeza Tem a limusine Tá no Audi Ok, mano Tá tudo aqui Vou abaixar Aqui e aqui O que eu vou fazer? Essa é a Dry Vocal Eu vou pegar Vou colocar o tune aqui A gente vai começar do zero, mano Do zero Deixa eu colocar Vou tentar bem que saco o Peter, mano Nossa, eu tenho nojo desse aqui Mas vamos lá Tá D sustenido menor Rápido Pera aí, não sei, mano Rápido Formante Eu não sei mexer nesse aqui, mano Pera aí Foda-se Vamos lá Esse é o Peter Minha limusine Tá no parque Fechou Tá gostoso de escutar? Tá no tom? Delicioso Agora a gente vai começar a mixagem de verdade, mano Na verdade já começou, né? Vamos lá, mano Eu vou tentar aqui Vou ficar mexendo Vou até me arrumar na cadeira, né? Porque Tô com as minhas costas mais doendo do que o véio Slot 2 A gente coloca um equalizador Bem Ai, eu ia colocar da Waze Cara, é tipo Muito Tá Vou fazer aquele Eu tenho um aqui, mano Se liga Um equalizador perfeito, mano Só que ele não tá nesse P7 Deixa eu colocar aqui rapidão Tá nesse aqui, ó Eu vou pegar só Mostrar o equalizador pra vocês Porque aquele equalizador demora pra caralho Tá ali Deixa eu fazer Vou ficar fazendo pouquinho em pouquinho Não, mano Eu vou pegar aquele lá Que eu uso, tá ligado? Daí eu Daí eu vou botar ali Pra mostrar pra vocês Como é que eu faço E tipo, fica muito bom, mano E é plug inativo, tá ligado? Daí eu vi o parametro Q2 Então Tempo que vocês reclamarem, né? É pra esse vídeo não ficar tão demorado, tá ligado? Essa equalização aqui, mano É maravilhosa Não sei porquê Mas pega direitinho na minha voz, ó Minha limousine tá no parque Plug inativo da Fiera Você não vai precisar baixar nada externo, mano Beleza Depois que eu ligo isso aqui, mano Eu coloco Deixa eu ver O que que eu coloco, mano? Se eu não me engano é um chorus, mano O que que eu posso colocar? Vamos lá Tá, vou colocar um chorus Chorus, chorus Não sei como é que fala Mas cadê o chorus, mano? É tanto plug in Que eu não tô conseguindo ver Aqui, mano Aí eu venho aqui em polychorus E abaixo aqui Até os 20 Minha limousine tá no parque Ligado e garitim Eu vou precisar de um compressor, mano Compressor Mano, eu confesso pra vocês Que eu não sei usar compressor, não Compressor é uma coisa que eu tenho Porque eu sei usar da Waves, mano Será que aqui tem um vocal aqui? Não precisa de vocal Minha limousine tá no parque Chega... Minha limousine tá no parque Chegando igual a Rich Nessa party Peraí, deixa eu pegar isso Tem um vocalizador aqui, mano Não tem vocalizador nenhum aqui Minha limousine tá no parque Chegando igual a Rich Nessa party Yeah Fechou, mano Ó, Pitcher, tá ligado? Só que eu acho que ninguém tem Alto Tune da Pitcher, né, mano? Eu vou colocar o Alto Tune meu no meu Porque Alto Tune Tem que ser o meu, mano Alto Tune 8.1, mano Não é uma delícia Não tem como vocês competirem com o Alto Tune 8.1, né, mano? Minor E sustenido No meio Minha limousine tá no parque Bem melhor, bem Mas gostoso Fiz bancai Fiz bancai Fiz bancai Fiz bancai Eu tô concentradão aqui, filho Tô tentando fazer graça Mas eu tô tentando Concentrar aqui, tá, lhe? São de goodizer, mano Nossa, são de goodizer, velho Nunca mais vezes são de goodizer, velho Eu usava quando eu não tinha plug nenhum Minha limousine tá no parque Caralho, ele é bom, mano Cê é louco Minha limousine tá no parque Caralho, ele é bom mesmo, mano O Verbo 2 Não, na real não, mano Eu vou colocar Vou colocar naquele outro Não sei como é que eu posso dizer, mano Sei que tem tipo um limiter aqui Que eu quero usar agora Minha limousine tá no parque Chegando igual o Rich nessa party Mano, a mixagem é muito básica, tá ligado? E eu vou disponibilizar esse preset que eu vou fazer aqui Se esse vídeo bater 500 likes, mano Se esse vídeo bater 500 likes eu vou liberar Ou mil Mil likes Se eu libero esse preset aqui Plug in ativo Daí você não vai precisar ter plug nenhum externo, tá ligado? Vou liberar esse preset aqui Mas você também pode ver Mas pra você baixar Minha limousine tá no parque Chegando igual o Rich nessa party Yeah Não, não preciso disso É, mano, basicamente é isso aqui Agora eu vou abrir outro aqui, mano Vou abrir um negócio aqui Vou tirar isso aqui Tira tudo, tira tudo, tira tudo, tira tudo Não, não é assim que tira tudo, mano Eu tô burro, peraí Aqui, ó 16, tira tudo Agora eu vou vir aqui Vou colocar um reverb Reverb 2, mano Com o meu preset Eric, tá ligado? Eu gosto dele Não sei por que eu gosto dele É um plugin, mano Um gostoso pra você usar, tá ligado? Daí eu vou vir aqui Vou colocar aqui embaixo Não, não, não é assim não Sai distinto de track Daí aqui no 16 Eu vou botar um limiter Plug in ativo, mano Eu tô, tipo, brincando aqui Nem sei o que eu tô fazendo Não, eu sei o que eu tô fazendo Tipo, eu realmente sei, mano Vou parar de falar Vou colocar aqui e tal Porque daí, ó Vou colocar aqui Minha limusine tá no parque Che... Peraí Minha limusine tá no parque Tá, eu não tô entendendo por que eu não deu Pera Calma aí, não, não, mano Tem uma coisa errada aqui Não, mano, tem uma coisa errada Cara, eu sou muito burro, mano O que tá acontecendo? Eu acho que eu fiz alguma coisa muito, muito errada, mano Peraí Vai Não, mano, vem comigo Vem comigo Aqui, ó Tá em 15 Tá ligado? Minha limusine tá no parque Ai, ó Por que eu não coloco nisso aqui e funciona? Ah Ele é burro, mano Minha limusine tá no parque Chegando igual a Rich nessa pari Yeah Tá ligado? Tá ligado, né, mano Tá ficando gostoso de escutar Eu vou usar aqui, mano Uma coisa que... Peraí É um delay, mano Se não me engano Delay bem Calma aí Que eu tô... Eu tô me... Tô me esforçando Bota outro limiter Aqui no 15 eu vou botar uma sidechain do track também Vou vir aqui no 17 Colocar o limiter Compressor Sidechain Faz assim Faz assim Tá uma delícia Minha limusine tá no parque Chegando igual a Rich nessa pari Yeah Minha limusine tá no parque Chegando igual a Rich nessa pari Yeah Astronauta Te levo pra morte Calma aí Eu tô ouvindo se tá legal Minha limusine tá no parque Chegando igual a Rich nessa pari Yeah Tá perfeito, mano Não preciso de mais nada, eu acho Esses três psets aí Se bater mil likes Vai tá na descrição Vai tá tipo o 15 Que é o principal O reverb 2 E o delay bank 2 Pra você brincar ali, tá ligado? Agora eu vou colocar o beat Ah, mano Tem a segunda voz também, mano Se liga, peraí Eu vou tirar ela, rápido Minha limusine tá no parque Chegando igual a Rich nessa pari Yeah Sabe que eu tô tipo Mano, caralho Tá muito bom Se liga Eu vou colocar ela aqui de novo na No 2 Que é onde eu mixei com os plugins da Waves Tá ligado? Pra vocês verem a diferença Minha limusine tá no parque Chegando igual a Rich nessa pari Yeah Sabe que eu tô tipo Astronauta Astronauta Te levo pra Marte Sei que eu nunca fui o melhor Mas jogo nessa cara Que eu tenho fluxo Você não merece Ela tem a bunda Eu tenho a cash Amor não reclama Eu sei que é interesse Se liga E agora o que eu vou fazer Eu vou colocar aqui no 15 de novo Pra vocês terem a noção De como tá Sei que eu nunca fui o melhor Mas jogo nessa cara Que eu tenho fluxo Você não merece Ela tem a bunda Eu tenho a cash Parabéns pra mim Parabéns pra mim E parabéns pra você que deixou o like Esse plugin vai ser seu Você vai ter mil likes E mano Tamo aqui Terminei o som Provavelmente em 10 minutos Fiz a mixagem dele mano Pela Plugin nativo Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Vocês gostam de vídeo assim mano Mais sério Tá ligado? Mais trabalhado no ensinamento No fundamental Tá ligado? Ao invés de Ficar só zoando Comenta aí embaixo Que eu posso trazer bem mais Na verdade eu vou trazer bem mais Mesmo se vocês não comentarem Porque vocês nunca comentam E eu sempre trago Mas é isso Um beijão E até a próxima Tchau